A escolha e a opção pela Nuvem Oracle acabou sendo uma análise que a gente fez dentro de um processo na área de tecnologia da informação do Ministério da Justiça, onde a gente verificou qual seria a opção mais vantajosa do ponto de vista econômico que nos daria a melhor condição de sustentar a plataforma, inclusive nos preocupando com isso que você falou, a possibilidade ou a probabilidade de expansão do serviço ao longo do tempo. E a gente fez essa análise e verificou que a Nuvem Oracle tinha esses requisitos que a gente queria. Ela permitia que a gente mantivesse esse serviço operacional com um melhor retorno econômico e também dando essa possibilidade de que a gente conseguisse expandir muito ainda a capacidade de prestação de serviços. Esse processo, do ponto de vista da área de tecnologia do Ministério da Justiça, começou para valer no início deste ano, apesar do consumidor ser um projeto mais antigo. E a gente concluiu ele, o marco, foi no último final de semana, quando a gente efetivamente internalizou esse sistema dentro da Nuvem Oracle, que hoje é sustentada pelo Ministério da Justiça. Então, o nosso relacionamento com a Nuvem Oracle, com a OCEA, é relativamente recente, é desse ano, mas o que a gente pode dizer até agora é que ela tem suprido totalmente as expectativas que a gente tinha para manter o consumidor.gov. E, assim, o que a gente tem percebido com o uso da tecnologia de Nuvem é que ela te dá um outro catálogo de possibilidades para você, por exemplo, sustentar serviços de tecnologia dinâmica que você tem para fazer o fornecimento de novos serviços, a possibilidade de gerenciar esses serviços de maneira coerente, integrada. Então, até aqui, a gente está bem seguro, bem satisfeito com a opção que a gente fez. Legal, Grego. Eu gosto de painel porque, pelo menos, a gente vê as pessoas. Quando a gente está falando sozinho aqui, a gente fica falando para a tela. Pelo menos agora eu estou vendo vocês e eu estou me sentindo dialogando. Antes eu estava me sentindo falando igual um doido aqui. Mas, ô, Dani, você comentou ali rapidamente...